Olá pessoal, estamos aqui para apresentar mais uma funcionalidade da Alexa, o aplicativo da Alexa no seu computador. Olha ela falando aí, não posso ficar falando o nome dela, tá bom? Vamos lá, inserto. Alexa. Ok, se ela tiver ouvido, não ouviu, então vamos para frente. Olha, tem um modo aqui que ela chama de show. Ele não é muito útil para mim que não tenho visão. Por quê? O modo show, ele vai fazer com que na tela do computador sejam exibidas várias informações, hora, clima, notícias, curiosidades. Então, fica uma tela ali que, por exemplo, se o seu computador está no local em que outras pessoas passam, com boa visão, né, e você quiser deixar no modo show, você pode fazer isso. É claro que você pode ativar simplesmente falando com ela, né? Você usa a palavra de ativação e fala modo show, ela vai colocar para você. Mas tem uma peculiaridade aqui importante, quer ver? Eu vou pressionar a tecla tab, com tab a gente chega também nisso, ó. Tecla de alternância da palavra de ativação, lista, página inicial, modo show 2 de 2. Viu? Modo show. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou teclar Enter. Alexa janela, fechar botão. Ele tem uma informação aqui, eu vou pressionar insert B. Alexa, Alexa janela, gráfico, que, junho 30, 8 horas e 8 minutos. Ao falar com a Alexa, o desempenho do PC e do microfone pode variar. Seu PC não entra em espera enquanto o modo show estiver em execução. Se o seu PC estiver protegido por senha, ele será bloqueado quando sair do modo show. Para alterar as configurações, acesse as configurações do aplicativo Alexa. Fechar botão. Fechar. Desconhecido. Então, essa informação, se você tecla Enter ali, aquele botão fechar está selecionado, vai desaparecer. Mas ela some sozinha, entendeu? Ele falou sobre configurações, falou sobre alterar isso que ele disse, que se refere ao fato de que, quando você sai do modo show, ele volta para a escolha de usuário. Mas antes disso, quer ver? Eu vou dar tab aqui, ó. Clica, viu? Reproduzida recentemente, Tony da Mito Amazon Music. Aqui, ó. Está mostrando aqui uma música que foi reproduzida recentemente. Vou dar tab. Botão. Botão da opção APL documento. Objeto embutido. Ó, mais um tab. Botão. Botão APL documento. Em branco. Deixa eu descer com a seta. Finalizado. Finalizado o quê? Ó, seta para baixo. Próximo jogo. Próximo jogo. Sabe? 2 de julho, 7 horas. Santos. Esquilo usada recentemente. Ou seja, ele fica mostrando de forma aleatória, tudo aquilo que faz parte das funcionalidades dela mesma, né? Do dispositivo aqui da Amazon, né? Então, isso aqui pode ser interessante para as pessoas com boa visão da sua casa, enfim, onde está o computador que tem o aplicativo dela instalado. Aí você fala, ó, eu quero sair daqui. Então, o que você vai fazer? Olha só aquilo que ele tinha dito de voltar para a tela de usuário. Vou dar ESC. Ó, mais um ESC. Área de trabalho segura. Credenciais do Windows Diálogo Valtero. Mais um ESC. E aí eu vou digitar a senha. Olha aqui, ó. Asterisco. 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 Alexa. Alexa, janela. New element placeholder. Viu? Voltou para lá. Tá bem? Então, é um recurso visual, não é? A gente consegue acessar, vocês viram ali. Mas, assim, é um pouco precário. É, muito provavelmente você vai preferir utilizar o comando de voz para as coisas que ali aparecem. Se bem que ali vai ficar mostrando notícias. Você viu ali resultado de partida de futebol. Tinha passado ali uma última música que eu ouvi. E vai por aí afora. Tá bom? Agora, por que eu achei interessante mostrar isso aqui? Por conta dessa questão de quando entra no modo show e você pressiona a tecla ESC, ele vai para o modo de usuário. Isso pode até assustar a pessoa, né? Ela, gente, o que está acontecendo aqui? Por que que isso está acontecendo? Mas é assim que ela funciona. Se você não fizer nenhuma alteração nas configurações dela. Nessa lista aqui, ó. Em 7T. Alexa. Quando você vai pressionando o Tab, ó. Botão da opção não tecla de alternância, lista, página inicial 1 de modo show 2 de 2. Ela aparece aqui, ok? Mas, às vezes, você vai pressionando a tecla Tab e ela aparece de novo. Ele fala modo show, botão e avisa, né? Fique sabendo das notícias, curiosidades e etc e tal. Então, é isso que eu queria mostrar nesse tutorialzinho curto acerca do modo show. Talvez seja interessante para você usar. Até nessa interação que a gente faz quando não enxergamos com relação às pessoas que têm boa visão. Tá bem? Um abraço. Até a próxima. Obrigado por assistir. Nos ajude a fazer o YouTube levar mais longe esse conteúdo. Se gostou, basta curtir esse vídeo. Conheça também os nossos audiolivros. Todos produzidos com voz humana. A gente ajuda você a trabalhar e estudar. Mas também pensa em algo para as horas vagas. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.